Tem que definir onde você vai investir. Então, Sarah, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica, avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir em um adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha?